Bem-vindo a mais um tutorial no canal da CELC, sou o Cesar e nesse tutorial vamos explorar dois conceitos fundamentais da programação em Python. Como criar variáveis e tipos de dados. O que seria uma variável? Uma variável é um espaço na memória onde você armazena dados que podem ser usados e manipulados ao longo do programa. E para começar, eu abro o gerenciador de arquivos e em seguida acessei o diretório CELC que eu criei na aula anterior no disco principal, no disco C. E conforme eu já citei na aula anterior, crie um diretório no disco principal. Não crie na área de trabalho se o seu computador tiver caracteres especiais no nome, tio, cedilha, acento, inclusive espaço em branco. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, há várias formas para abrir, uma delas é simplesmente arrastando o diretório e tenho o arquivo da aula anterior. Eu crio um novo diretório e crio com o nome de aula01 que refere-se à aula anterior e arrasto este arquivo para o diretório. E agora eu crio um novo diretório, aula02 que vai ser a nossa aula agora. Também crio o arquivo, app, ponto e a extensão do arquivo. E antes de tudo, clico na raiz e crio um arquivo ler, porque aqui vai ter as orientações como executar a aplicação. Primeiro, utilizo o markdown do GitHub, em seguida coloco requisitos. Eu citei GitHub, mas pode ser qualquer outro sistema de versionamento. E preciso ter o Python instalado, 3 ou superior. Eu confiro se realmente eu tenho esta versão. Para conferir, venho em terminal, novo terminal e já acessou o diretório CEL, que eu posso acessar esse diretório aula02. Coloco CD, em seguida aula02. E para verificar se eu tenho o Python instalado de forma correta, coloco o Python, em seguida, traço, traço, version. Para verificar qual é a versão do Python que eu tenho. Eu tenho a versão 3.13, a última versão atual. Conforme eu coloquei, Python 3 ou superior. E coloco no arquivo ler, primeiro conferir se o Python está instalado, em seguida acessar o diretório. Coloquei 01, porque refere-se a aula anterior, mas é 02 agora. Não fecho este arquivo, porque ainda vai ter mais um comando que será acrescentado. E para trabalhar com variáveis, eu sigo as seguintes orientações. Primeiro, para criar uma variável, coloco, por exemplo, nome. Ela pode incluir o underline, pode incluir número, mas ela não pode ser inicializada com número. Podemos observar que o editor já está apresentando um erro. Se eu colocar aqui, ele já indica que não pode ser utilizado. Isso está sendo apresentado porque eu tenho esta extensão do Python. Essa daqui, retiro o número 1 na frente. E também, o nome das variáveis, elas são sensíveis. Se você vem de outra linguagem de programação e coloca desta forma, o C maiúsculo, ela é diferente desta variável com a letra minúscula. Elas são diferentes. No entanto, no Python, não é utilizado este padrão. Na maioria das vezes, ao invés de colocar a letra C maiúscula, é colocado o underline. E esta variável, ela vai receber um determinado valor. Ela vai receber um valor do tipo string. Para eu salvar valor do tipo string, eu utilizo aspas duplo ou aspas simples. E internamente, eu coloco o valor. Posso também colocar uma descrição, que aqui eu quero trabalhar com string. E posso imprimir. Utilizo o print, em seguida a palavra nome, dois pontos, dou um espaço, vírgula. E quero imprimir o que está dentro de nome cliente. Coloquei ponto e vírgula, porque muitas linguagens é utilizado para finalizar a linha. Aqui não há necessidade. E para executar, você pode utilizar esta extensão. Ela é instalada e criada este ícone para executar. No entanto, eu quero utilizar o comando. Para isso, utilizo o Python, em seguida o nome do arquivo. Eu já estou dentro do diretório 02. E o arquivo é app e a extensão do arquivo. Dou um enter e tenho o resultado. Nome, em seguida nome do cliente. Eu coloquei dois espaços. Não há necessidade. Clico na seta para cima, para executar novamente o comando. Ok, pego este comando que eu executei e acrescento neste arquivo ler. Executar o programa Python no terminal. Agora sim, eu posso fechar este arquivo ler. Eu abordei string. O próximo tipo que será abordado é um inteiro. Então, idade, underline, cliente. A idade do cliente é um inteiro. Ou 17, 18, 19, 20. Mas não é 20 e ponto alguma coisa. Então, por isso que eu coloco um inteiro. Também acrescento. Indicando que aqui estou trabalhando com um valor inteiro. Só quero colocar na mesma coluna da string. Conforme temos aqui em linha reta. E para imprimir, pego o print. Depois a palavra idade, dois pontos. E quero imprimir o que estiver dentro da variável idade cliente. Aqui eu estou trabalhando um inteiro. Simplesmente coloco um número. Quando é uma string, aspas duplo ou aspas simples. Clico na seta para cima para recuperar o comando. Dou enter. E agora eu tenho o nome e idade. Mas se eu tiver um valor flutuante. Por exemplo, 1.81. Seja preço, altura, algo do gênero. Eu quero trabalhar aqui com altura. Então, coloco altura, underline, cliente. E esta variável, ela recebe o seguinte valor. 1.81. É um ponto flutuante. Tem casas decimais. Indico que aqui estou trabalhando é com float. Também quero imprimir só para conferir. Eu coloquei o valor referente à altura. Então, aqui também eu acrescento altura cliente. Clico sobre o mesmo para o editor completar. Executo o comando. Agora eu tenho também a altura do cliente. Abordamos três tipos. String, inteiro e ponto flutuante. Agora eu quero abordar boolean. True ou falso. Acrescento aqui abaixo uma variável com o nome de situação. E ela recebe o valor true. True ou falso, você coloca o T maiúsculo ou falso, o F maiúsculo. Deve ser a primeira letra maiúscula. Para imprimir, coloco o print. Em seguida, a situação, a palavra. Aqui a palavra situação pode ter caracteres especiais. Já a variável, não. A variável não pode ter caracteres especiais. Eu coloquei true, logo eu acrescento também o falso. Primeiro eu executo true, duplico isso e acrescento agora o falso. Assim eu tenho os dois, true e falso. Temos aqui true e falso. Só acrescentar qual é o tipo que eu estou abordando aqui. Está sendo abordado o tipo boolean. Depois do boolean, quero trabalhar com uma lista. Crio uma variável números e ela recebe uma lista. Eu coloco os números primos. Eu acho que é dois, três, depois cinco, sete. Sete depois do sete vem o onze. São esses números primos. Acrescento listas. Indicando que eu estou trabalhando com lista. E para imprimir, utilizo print. Eu quero imprimir a lista inteira. Então vai ser a palavra números. E para imprimir, simplesmente pego a variável números. E executo novamente o comando. Clico na seta para cima para recuperar o comando. Eu tenho todos os números. Eu quero recuperar um determinado número desta lista. Para isso, imprimir é um único número. número, a palavra número e depois também acrescento somente os dois pontos internamente. E pego números, a variável. Se eu deixar desta forma, será impresso todos. Mas eu quero um número específico. Esse daqui. Então, simplesmente, eu coloco o número dois. Coloquei o número dois. Confiro qual é o número que será impresso. Ele imprimiu o cinco. Um, dois, três. Como três. Aqui é três. É terceira posição. Não é terceira posição em relação um, dois, três. Por quê? A primeira posição é zero. Zero, um, dois. Por isso, eu coloquei dois aqui. Ele recuperou esta posição. A lista, a primeira posição, começa com zero. Aqui eu não estou indicando nome e valor. Mas eu quero atribuir um nome para o determinado elemento. Para isso, será utilizado dicionários. Crio uma variável usuário. Ela recebe os seguintes valores. Primeiro, eu coloco a chave, chave nome e depois o valor. César, vírgula. Também a chave idade. Esta chave idade recebe uma inteira. Não preciso colocar entre aspas simples ou aspas duplo. Também tem a cidade. Acrescento a chave cidade. E depois o valor que será atribuído para a chave cidade. Posso imprimir. Para imprimir um determinado valor, pego o print. Em seguida, quero imprimir o nome. E para imprimir o nome, eu posso pegar primeiro a variável usuário e depois a chave. E a chave está em nome. Eu defini a chave com a palavra nome e vai ser impresso este valor. Posso conferir no navegador. Simplesmente executo o comando e tenho o nome. Duplico isso porque tenho idade e também a cidade. Coloco a idade. Depois a chave é idade. Chave cidade. E também a palavra cidade. Executo novamente o comando e tenho nome, idade e cidade. Falta acrescentar que aqui está sendo utilizado. Aqui eu coloco assim. E aqui também eu estou utilizando dicionário. Organizo aqui na parte superior. Também simplesmente dou um tab para ficar alinhado. O próximo é tuplas. Para trabalhar com tuplas, coloco o nome. Depois recebe alguma coisa. O igual é para atribuir. Uma igual é atribuição. Recebe o valor. Coloco Python para iniciantes. Depois vírgula. E quero acrescentar mais um valor nesta tupla. É semelhante a lista. Somente aqui é parênteses. Observe que para criar uma lista é colchetes. Para criar um dicionário é utilizado chave. Para criar uma tupla é utilizado parênteses. Depois do nome do curso, coloco autor. E depois do autor também coloco ano. Ano é um inteiro. Não preciso colocar entre aspas e aspas simples. Depois do inteiro, agora eu quero colocar um valor flutuante. Ponto 52. E simplesmente posso recuperar o valor. Primeiro print. Depois o título. O título está dentro de curso. Depois de curso, posso indicar que eu quero esta primeira posição. A posição 0. Mesma coisa, igual a lista. Posição 0, 1, 2 e 3. Posso conferir no navegador. Só para ver como está ficando. Temos aqui título Python para iniciantes. Só coloco um ponto de exclamação no final. Não, é um título. Então, não coloco o ponto de exclamação. Duplico mais três vezes. Porque eu tenho o autor. O autor está na posição 1. Depois eu tenho o ano. O ano está na posição 2. E por último, o valor que está na posição 3. 0, 1, 2, 3. Só reforçando. Neste caso, é o preço. Confiro no navegador como está ficando. Para isso, executo este comando. E tenho título, depois autor, o ano e o preço. Desta forma, eu apresentei para vocês alguns tipos de variáveis. Aqui está faltando acrescentar que estou utilizando tupla. E assim, apresentei alguns tipos de variáveis. Há outros tipos de variáveis. Mas neste tutorial, abordei os mais utilizados. E na próxima aula, continuamos com o conteúdo sobre Python. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.